Profundidade Texto, a equipe de redação do Cabo Quão profundamente você já se aventurou? Não, não falo de arriscar a vida num submersível, nem de mergulhar para pesca, lazer ou trabalho, mas de autoconhecimento. Temos uma diferença magnífica para com o mundo material que nos cerca. Após alguns metros, a luz do sol não atinge a quem submerge a um corpo d'água. Após alguns passos, a luz do sol não ilumina mais quem está no interior de uma caverna, qualquer que seja o seu tamanho. Mas, após alguns momentos de meditação e de audiência com o seu próprio coração e sua consciência, você passa a perceber a sua luz interior que ilumina a tudo e a todos quando nos permitimos ser nós mesmos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, ative os sininhos de notificação, curta e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho